E aí DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro Hoje o pudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, hoje o pudocinho nessa madruga promete Hoje o pudocinho nessa madruga promete Hoje o pudocinho nessa madruga promete Mete, mete, eu fuck you, thank you Mete, mete, eu fuck you, thank you Mete, 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 mete